Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus produtos caros que mais valeram a pena, assim Produtos que mais valem, que valem cada centavo de investimento Que você investir o seu dinheirinho ali Vai valer, vai te dar um super retorno E com certeza você vai amar Quase todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês são produtos que eu já recomprei E se não são produtos que eu recomprei, são produtos que eu recompraria com certeza, assim Sem duvidar, sabe? Eu acho que o benefício que eles entregam vale muito a pena, vale cada centavo Bora começar, senão eu falo muito Mas se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Deixe a sua inscrição aqui embaixo Indique esse canal pras suas amigas se você gostar dessas dicas que eu vou apresentar aqui pra vocês Também não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super importante E me segue lá no Instagram Vou deixar aparecendo aqui na tela em algum lugar pra vocês irem lá me seguir, tá bom? Vou começar com produtos de maquiagem, que é a coisa que a gente mais gosta nessa vida, né? E aí, eu não ia colocar esse produto aqui Mas eu pensei que eu não seria correta comigo mesmo se eu não colocasse esse produto Nesse top de produtos caros que valem a pena Porque eu sempre falo pra vocês que eu acho que uma das coisas mais importantes na maquiagem, assim, como um todo É base Eu acho que se você tem uma base, você encontra aquela base Pode ser uma base que custe R$6, R$10, é uma base que custa R$200, R$300 Você encontra uma base que se adapta muito bem à sua pele em quesito de cobertura, de aspecto de como ela fica De durabilidade, de cor principalmente 60% da sua maquiagem tá garantida Porque tudo que você aplicar ali depois vai ficar bem melhor do que ao contrário, sabe? Se você tem uma base que não fica tão legal assim na sua pele, você investe em outros produtos Então, resumindo, preferi mostrar aqui pra vocês a minha base favorita Eu tenho duas delas pra vocês verem como eu amo E essa aqui era pra quando eu estiver mais bronzeada Fiquei mais bronzeada no último verão? Não, então tudo bem Ela não é a base que eu fico bronzeada Porque eu não tô ficando bronzeada Mas essa aqui é a All Nighter da Urban Decay Eu já mostrei ela aqui várias vezes Tem resenha aqui no canal Mas ela é minha base favorita, assim, da vida Uma delas eu comprei quando eu tava no intercâmbio, que é a 2 E eu paguei mais ou menos R$30 Se você coloca que o euro tá R$5, R$6 Dá uns R$180, que eu já considero um preço bem caro Mas aqui no Brasil, se eu não me engano, ela custa entre esse valor, assim R$180, R$200 e pouco Então eu acho que é um preço bem caro Mas eu amo, vale muito a pena Eu amo a cobertura, eu amo a durabilidade Eu amo como esse tom 2 aqui fica na minha pele Que fica exatamente do tom na minha pele E eu acho que vale cada centavo que eu compro e invisto nela O próximo produto que eu vou mostrar aqui pra vocês é o corretivo Eu já mostrei aqui vários corretivos pra vocês que eu amo Mas eu trouxe ele aqui porque eu acho que o custo-benefício dele é muito bom Ele não é um preço baratinho Se eu não me engano, eu paguei nele de R$169 a R$189 Nessa faixa de preço O que eu acho que é bem caro pra um corretivo Considerando que você consegue comprar um corretivo bom Por um R$20, R$25 Mas o que eu acho desse corretivo É que ele tem uma pigmentação tão boa Tão boa Que eu gasto muito pouco dele Então assim, no tempo que eu tô comprando um corretivo Que custa R$25, R$30 E comprando ele basicamente todos os meses Porque eu uso corretivo todos os dias E vai embora muito rápido Esse aqui eu já tô há mais de seis meses Uns sete meses com esse corretivo E ele não acabou E eu acho que ele não vai acabar tão cedo Então assim, por mais que ele seja mais caro Eu acho que ele dura muito mais do que qualquer outro corretivo que eu já tive Até porque ele tem 15ml de corretivo E isso é muita coisa Se você for analisar todos os corretivos que você tem aí Normalmente os corretivos tem de 3ml a 5ml Ou até chegando a 10ml E esse aqui são 15ml É basicamente um frasco de base Tem várias bases que eu tenho que são 15ml Então assim, se você botar na ponta do lápis É caro, é caro Mas ele vai render Vai durar muito E a qualidade é incrível Ele dura muito tempo na pele Ele dá uma cobertura Mas ao mesmo tempo ele dá uma iluminada Eu tô só com ele hoje, por exemplo E eu acho que ele faz os dois papéis assim super bem Só um pouquinho que eu aplico na pele Ele rende muito Então acho que é por isso também que ajuda nessa duração Porque eu aplico muito pouquinho dele E muito pouquinho dele já cobre muito Então assim, não tinha como não falar desse corretivo Por mais que eu ache que seja um investimento Vale muito a pena Vale muito, muito, muito a pena Próxima coisa É um produto que eu acho que muitas pessoas vão concordar comigo E muitas pessoas não vão concordar comigo Porque eu acho, sim, que você pode ter opções dele mais baratinhas Várias de vocês já me indicaram várias opções E eu tô esperando ele acabar Bem que assim, eu acho que ele vai demorar muito tempo pra acabar Mas eu tô tentando ser um pouco mais consciente nas minhas compras Principalmente maquiagem Eu sou bem impulsiva com coisas de maquiagem Porque eu amo comprar maquiagem Então assim, sempre que vocês me indicam alguma coisa Eu já vou lá na hora no site procurar Pra saber qual é o pó, qual é o blush Qual é o delineado que vocês estão me indicando E aí eu comecei a parar pra pensar que assim Tem várias coisas que ainda estão fechadas aqui, sabe? Tem vários produtos que eu jogo fora ainda na embalagem Por conta da data de validade, sabe? Então eu não quero que isso aconteça mais Eu tô me policiando muito E eu tô querendo comprar só o que eu vou usar Então, enfim O pó que eu vim aqui falar pra vocês É o pó da Laura Mercier Ele chama Translucent Luz Setting Powder Esse pó é super famoso Eu acho que ele é o pó, assim, mais famoso na internet Tirando aquele banana da Kim Kardashian E esse pó, ele é realmente muito, muito, muito bom Ele é caro Se eu não me engano, ele também custa nessa faixa de preço De R$180, R$190, R$200 Ele é tão fininho, tão fininho Eu não sinto que ele impacta na minha maquiagem Mas ao mesmo tempo ele dá um resultado muito bom De durabilidade e de deixar minha pele sequinha durante muito tempo Eu não sinto que ele aparece nas fotos Não estoura no flash Então... Sim, tudo que dizem sobre esse pó na internet É verdadeiro, gente Próximo item é essa paleta aqui da Huda Beauty Chama Nude Eu trouxe ela aqui porque ela é minha favorita Porque eu estou usando ela hoje com essa sombra E todas as vezes que eu comprei uma paleta da Huda Beauty Eu fiquei muito na dúvida se eu compraria, se eu não compraria Porque é caro Nas duas vezes que eu comprei essa paleta Na primeira vez que foi a Rose Gold Que não é essa aqui Eu paguei o euro a R$3 e a paleta já era R$70 R$210 Aí da vez que eu comprei essa paleta aqui O euro já estava R$4,50 Dá mais ou menos uns R$280 Que pra mim já está bem caro Agora, se você bota aí que o euro está R$5, R$6 É bem caro Todas as vezes que eu fui comprar as duas paletas que eu tenho da Huda Beauty Eu fiquei mega na dúvida se eu comprava, se eu não comprava, se valia a pena E hoje em dia eu falo pra vocês que vale muito a pena Assim, muito, 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 muito As duas que eu comprei eu não me arrependo nem um pouco Eu compraria de novo Compraria com um euro a R$5, R$6 Se eu tivesse dinheiro, compraria A pigmentação é uma das melhores pigmentações assim De sombra que eu já testei Que eu tenho Tem cores lindas Cores assim super diferentes E as cores se combinam muito bem É linda É a paleta assim mais linda que eu acho que eu tenho E que eu mais uso Se você gosta muito de fazer Sombra, maquiagem diferentona Assim, colorida Óbvio que tem outras que são mais baratas Mas eu acho que a qualidade Da Huda Beauty É uma das melhores do mercado A pigmentação Enfim Não me arrependo Amo E compraria super de novo Inclusive Huda Beauty lance mais paletinhas Porque Próxima coisa É um delineador Confesso pra vocês Que Nesses últimos meses Assim Que a gente tá de quarentena em casa Eu não tenho passado Tanto o delineador Preto assim Eu tenho feito mais maquiagens Coloridonas Mas eu amo usar também Delineador Eu acho que Uma coisa não exclui a outra É óbvio que sempre tem Alguns momentos assim Que você tá mais Numa tendência de maquiagem Depois você muda um pouquinho Mas eu tenho um delineador Que é o meu favorito Que ele também é muito caro Se você for colocar Na ponta do lápis Que tem vários outros delineadores Que eu amo Que custam, sei lá, R$50, R$30 Enfim Mas esse delineador É muito bom Sempre quando as pessoas Me perguntam qual delineador Eu indico pra, por exemplo Começar a maquiar Ou pra quem já maquiei Um delineador super pretinho Que dura muito tempo Eu indico esse aqui Que é o Ink Liner Da Kate Von D Já contei a história Desse delineador aqui Pra vocês várias vezes Eu amo É um delineador Que ele é super conhecido Por durar muito E ele realmente Dura muito Muito, 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 muito E uma das coisas Mais importantes Ele dura muito E ele fica com a pigmentação Dele ao longo do tempo Não é aquele delineador Que ele dura Mas tá só lá O resto de delineado Que ficou, sabe? Não fica tão preto Ao longo do tempo Não Ele fica muito pretinho Ao longo de todo o tempo Que você tá com ele E uma das coisas Que eu acho que é mais importante É a caneta dele É a melhor caneta de todas Eu acho que assim A caneta de produtinho Baratinho Que se compara a ele É da Maybelline Eu também amo Mas não chega nessa pigmentação Que o da Kate Von D Chega Então se você é super fã De delineador Eu também ficava meio assim Ah, será que é isso tudo mesmo? Pagar cento e pouco Num delineador? Paguei cento e pouco Num delineador Pagaria de novo? Então assim É um delineador Que vale muito, muito, muito A pena Se você tá procurando Um delineador Se você não sabe fazer Ou se você sabe fazer E quer algum que dure muito Vale Vale muito Muito, muito E agora Meio que acabou a parte de makes E eu vou falar de skincare Na verdade eu vou falar Só de um produtinho Pra vocês E skincare Que é um produto bem caro Que vocês sempre perguntam pra mim Se vale o investimento Então resolvi colocar ele aqui Nesse vídeo Que é o Blemish Age Defense Da SkinCeuticals Ele é um produtinho Que custa mais ou menos Na faixa de uns Duzentos e poucos reais Uns duzentos e quarenta Talvez Todos os produtos Da SkinCeuticals Têm um valor mais caro Eles são uma marca Super diferenciada Por tecnologia Por investir em tecnologia E consequentemente Isso se traduz No preço dos produtos Os produtos são realmente Muito mais caros Do que várias marcas De skincare no mercado Mas ao mesmo tempo Nenhuma marca Nenhum produto Que eu já testei Pra minha pele No quesito de anti-acne E anti-oleosidade Funcionaram tão bem Na minha pele Quanto esse produtinho aqui Que é o Blemish Age Defense Realmente revolucionou A minha pele No quesito de ser muito Anti-acne Ser muito anti-oleosidade E diz aqui Que é anti-envelhecimento Então estou colocando fé Daqui a pouco Já começa os cuidados Pra anti-envelhecimento Mas esse produto Assim Eu sinto muita diferença Na minha pele De verdade Eu sinto Quando eu não tô Aplicando ele Durante sei lá Uma semana Minha pele já muda Sabe Já se transforma Já sinto que ela Começa a reagir Diferente com a maquiagem Enfim Próximo produto Na verdade é o último produto Eu vou falar só mais De dois negocinhos Aqui pra vocês É esse óleo Da Vela Vocês estavam pedindo Muita dica de cabelo Eu vou gravar vídeo de cabelo Pra vocês aqui depois Mas resolvi colocar Esse olhinho aqui Da Vela Que é um produto Que eu considero caro Todas as vezes Que eu vou comprar Esse produto Eu penso assim Será que eu não consigo Comprar um mais baratinho Dessa vez E aí eu falo Não, preciso Recomprar esse óleo Porque ele faz milagre No meu cabelo Deixa o meu cabelo bonito Me ajuda a desembarassar É isso Eu não consigo Não ter esse óleo Na minha vida Então eu resolvi mostrar Pra vocês E eu resolvi colocar ele Nessa categoria Porque eu considero ele caro Todas as vezes Que eu vou recomprar ele Eu paro Penso E falo Preciso mesmo Porque eu não consigo Me viver sem Esse aqui é o Oil Reflections Light A única diferença Do Light pro normal É que o Light Ele serve mais Pra cabelos que são mais finos Se você passa Qualquer condicionador E tal Se o seu cabelo Fica mais pesado O Light é mais indicado Pra você Se não Se você tem um cabelo Com fios mais grossos Por exemplo Você pode usar o normal E ele recupera Os meus fios De uma forma Incrível Eu acho que O segredo Muitas das vezes Do loiro Não é um cuidado Pontual De você ir lá No salão E fazer uma hidratação É tão bem Se você pode ir montando Esses cuidados Ao longo dos dias É fundamental Além do efeito imediato Que eu sinto Do olhinho De por exemplo Na hora que eu passo Eu sinto que meu cabelo Dá um brilho Muito mais bonito Ele ajuda a desembarassar E às vezes até escovar o cabelo Às vezes eu passo ele Antes de escovar o cabelo Eu aplico esse produto E eu sinto que todos os frizz Vão meio que embora Meu cabelo fica muito mais bonito Com uma luminosidade Um brilho muito mais bonito Então além de eu sentir Esse efeito imediato Ao longo dos dias Você vai ajudando A recuperar ele Sabe Então eu acho que é muito importante Eu não consigo viver sem Justamente por isso Porque numa época Que eu fiquei sem comprar ele Eu tava sentindo que as pontas Do meu cabelo Estavam ficando bem danificadas Então assim É um item essencial Ele é caro Mas eu acho que vale muito 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 a pena O último produto Não é um produto Mas é um item Que você usa junto Com todas as coisas de beleza Que é uma escova Essa escova aqui é da marca Tangle Teaser Tem vários modelos diferentes E eu já comprei vários modelos Diferentes dessa escova Que eu amo Tem uma que é específica Pra cabelo molhado Tem outra que é específica Pra cabelo seco Eu acho que essa aqui É específica pra cabelo seco Tem uma que eu quero você botar Dentro da bolsa Que ela tem um negocinho Assim que fecha Enfim Tem vários modelos De Tangle Teaser Que você pode ter É uma escova bem cara Eu acho que ela custa Cerca de 90 a 100 reais E eu acho que vale Muito a pena Muito a pena Porque ela tem Justamente essa proposta De ser uma escova Numa tecnologia Que não quebra os fios E eu realmente sinto isso No meu cabelo Tem, sei lá Cinco anos Que eu uso Tangle Teaser E hoje em dia Quando eu vou pentear Meu cabelo Com uma escova diferente Eu sinto Que o meu cabelo Tá ali agarrando Prendendo E quando eu uso Tangle Teaser É muito mais fácil De desembaraçar Assim Muito, 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 muito E o resultado Do cabelo penteado É muito diferente Pode parecer Que é muita bobeira Isso que eu tô falando A Tangle Teaser Não deixa o cabelo Ficar armado Quando você penteia ele E aí eu junto Que Tangle Teaser Com o meu olhinho da vela Esse é o segredo Do cabelo, gente E é isso, gente Tô cansada Eu falei muito Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostaram de ver aí Algumas dicas De produtos Que eu considero Que valem muito a pena Me conta aqui embaixo Também algum produto Que é caro Mas que você gosta muito Que você acha Que vale muito a pena Que eu quero muito saber E a gente se vê No próximo vídeo Um super beijo E até lá Um super beijo Um super beijo